A Verti Rouge esse ano investiu num quadro dentro do programa Noivos em Foco e que está dando muita repercussão. Do meu lado, a Alexandra Gurgel, quase parente, né, Alexandra? Temos o mesmo sobrenome, não sei ainda da origem, mas me fala, como é que foi, o que é que representou estar dentro do Noivos em Foco com o quadro Momento Verti Rouge? Ah, Geritza, o Momento Verti Rouge está com uma repercussão muito boa, as pessoas mandam e-mails, comentam, enfim, é uma parceria de sucesso, foi não, vai continuar sendo uma parceria de sucesso para 2012, esse ano de 2011 para a Verti Rouge foi muito bacana. A Verti Rouge vai abrir no quarto estado, né, já a sétima loja da rede e assim, a repercussão é muito boa, inclusive tem comentários do Noivos em Foco de João Pessoa, da loja que ainda nem abriu. Então assim, a parceria de muito sucesso tem acrescentado muito para a Verti Rouge e nós estamos muito felizes com a parceria. E o que é que você diria hoje para esse aniversariante tão especial, parceiro de vocês? Ah, parabéns, né, nada como parabéns pelo sucesso que vocês são, vão continuar, espero que por muito tempo, a Verti Rouge deseja e vai continuar com vocês, eu espero que por longas datas também e que venham mais aniversários, aniversárias e que é isso, sucesso, assim como a Verti Rouge, Noivos em Foco é sucesso. Mais um parceiro satisfeito do programa Noivos em Foco. Fique por aí, você está muito bem, você está no Noivos em Foco.